ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Reajuste salarial de bombeiros e policiais militares é aprovado em meio a muita confusão na Assembleia. E a guerra foi instalada, ela foi sempre levando. A proposta do governo não agradou a bancada de oposição nem a categoria. Crise nas delegacias, sindicatos denunciam falta de infraestrutura e de policiais. Manaus em alerta, Secretaria de Saúde confirma primeiro aporte por sarampo na capital. E ainda, transporte coletivo, acordo com patrões é descumprido e rodoviários ameaçam nova greve. O Jornal em Tempo, Isarua. Olá, uma boa noite pra você. Depois de muita confusão, os deputados aprovaram o reajuste dos policiais e bombeiros. Mas não como a categoria gostaria. Foi em sessão especial porque hoje era o último dia para a votação. É que a lei eleitoral proíbe concessão de qualquer benefício salarial a partir deste sábado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. E mais uma vez, discussões e alfinetadas entre os parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa criticou a administração do governador Amazonino Mendes. O Amazonino fez promoção? Ele com 12 anos de mandato, ele passou 10 anos sem aprovação na polícia. Tem que lembrar isso. O aumento médio dos servidores da segurança pública é algo em torno de R$ 219,62, totalizando em média algo em torno de R$ 1,866,00 por mês. Para quem arrecadou, R$ 1,537,000,00 a mais. Isso aqui é algo muito irrisório. O deputado Sabá Reis discutiu com o líder do governo na casa. E disse não admitir os milhões gastos pelo Estado com a consultoria de segurança pública de uma empresa norte-americana e mais dinheiro público com regalias no Festival de Parintins. Como é que esta polícia vai entender que não tem dinheiro para atender um percentual acompanhasse outras categorias, vindo o governo pagar o Juliano? Durante a sessão de hoje, a deputada Alessandra Campelo apresentou uma emenda LDO. Onde garante que na lei orçamentária anual tem que vir consignado o valor relativo a esses aumentos, que é para evitar que os aumentos aprovados aqui não sejam pagos no ano que vem para os servidores. Depois de muitas discussões entre os deputados, o projeto original do governo que prevê o reajuste salarial de 24,87% dos policiais e bombeiros militares foi mantido sem alterações das datas de pagamentos. A mesa diretora da casa deve encaminhar a mensagem ainda hoje para a sanção do governador e depois disso começar a valer. A primeira parcela a ser paga vai ser de 4,8% de reajuste salarial. O pagamento vai ser retroativo a 1º de abril. A segunda parcela, de 10,8%, vai ser concedida ano que vem. E a última, de 9,27%, paga em 2020. Então, esse reajuste, ele é um ganho significativo dentro daquele pacote que o governador deu que era um benefício dos policiais que já era garantido em lei, que ele não era dado. O cabo Maciel, um dos representantes da classe, ficou indignado com o percentual de reajuste salarial. E a guerra foi instalada, ela foi sempre começando. Daqui pra frente, nós vamos mostrar a verdadeira realidade. E quem roubar o Giuliani não vai mudar essa realidade se não tiver dinheiro investido na segurança pública. E enquanto o governo gasta 5 milhões de reais com a consultoria do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, as delegacias de Manaus estão em situação precária. São problemas estruturais graves, que somados à falta de policiais, dificultam o combate à criminalidade em todo o Estado. Essa delegacia no conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul de Manaus, custou aos cofres do Estado quase 5 milhões de reais. Deveria ter sido inaugurada há seis anos. Hoje está assim, e virou objeto de investigação do Ministério Público Federal, uma vez que o dinheiro para a obra veio do Banco do Brasil. Já as delegacias em funcionamento apresentam uma característica em comum, a chamada maquiagem. Por fora, tudo bem, mas basta entrar que os problemas aparecem. Banheiros quebrados, ar-condicionados danificados, até a fiação está exposta, o que coloca em risco as pessoas no local. Nem cadeiras os usuários têm para sentar. Estão quebradas ou enferrujadas. Esse mecânico, por pouco, não teve a calça rasgada e a perna cortada. Minha calça enganchou numa cadeira que foi quebrada o encosto. Aí quase que rasgava a minha perna, como danificou a minha calça. A maioria das delegacias de Manaus foi inaugurada ou reformada entre os anos de 2010 e 2012. São quase dez anos sem manutenção. Fora isso, ainda há o problema de falta de material. Nesta, na Cidade Nova, há apenas um computador para o atendimento dos boletins de ocorrência. No final de semana, piora, pois o local é central de flagrante. Falta até papel, segundo o Sindicato dos Policiais Civis. No momento em que eu não tenho um papel para imprimir, o cidadão sai sem o seu BO ser confeccionado. No momento em que eu não tenho a cola, o material suficiente, a população como um todo é prejudicada. Mas não é só o problema estrutural que causa dificuldades para o trabalho da Polícia Civil. Hoje há um grande déficit de pessoal. Para se ter uma ideia, faltam aproximadamente 520 delegados para atender melhor a população e cerca de 2 mil investigadores e inscrivãs de polícia. Esses números são confirmados pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas. Em todo o estado, são apenas 270 delegados. O ideal seriam 750. O resultado desse déficit são investigações lentas ou sem conclusão. Isso acarreta justamente uma falta da previsão constitucional da Polícia Civil. Ou seja, a Polícia Civil deixa de investigar e passa a ser mero receptor da ocorrência da Polícia Militar. Atualmente, 300 concursados esperam nomeação para os cargos de investigador e de escrivão de polícia. Eles são do concurso de 2009. E mesmo sem possados, não resolverão o problema da segurança pública no estado. Nós tentamos ouvir o governo sobre o problema, mas até o fechimento desta edição não tivemos resposta. E amanhã, a gente vai mostrar que a situação precária das delegacias não é só uma realidade aqui da capital. No interior, o problema se repete. Em Manacapuru, na região metropolitana, por exemplo, a delegacia que já funcionou como presídio e onde já teve até motim, está abandonada. E olha, em Iranduba, a Polícia Civil prendeu hoje pela manhã 14 pessoas durante uma operação. Entre os presos, estão pessoas envolvidas com tráfico de drogas e também com homicídios. A operação foi iniciada na madrugada desta quinta-feira para prender traficantes de drogas. Mas o trabalho resultou também na prisão de pessoas por outros crimes. Nós prendemos, além das lideranças de tráfico, pessoas responsáveis por homicídios, pela receptação das mercadorias roubadas, furtadas. A operação Darkside prendeu no total 14 pessoas, uma delas em flagrante. Um adolescente também foi apreendido suspeito de homicídio. Outros cinco mandados de prisão foram cumpridos dentro de unidades prisionais do Amazonas. Entre os presos está Adson Dias da Silva, o pinguelão que cumpre pena por matar líder comunitária Maria das Douras e Salvador Priante, a Doura, em agosto de 2015. E a filha dele, a Ares Mariane Nascimento da Silva, de 22 anos, também foi presa. Pois é, a Ares Mariane, ela foi presa em cumprimento de mandado de prisão, em relação a dois homicídios que ocorreram na comunidade Serra Baixa, né? Ela responde por esses dois crimes. Na ação policial foram apreendidos vários celulares, drogas, duas motocicletas, uma espingarda calibre 16, motores de polpa e uma roçadeira, produtos do tráfico de drogas no município. Os presos foram encaminhados a unidades prisionais da capital. O adolescente foi levado a um centro socioeducativo, onde ficará à disposição da justiça. E veja daqui a pouco, trabalhadores que prestam serviço para a refinaria Isaac Sabá fazem manifestação e pedem cumprimento de acordo salarial. E ainda, Censa confirma primeira morte por sarampo na capital. É já já.